E aí, pessoal, tudo bem? Vamos agora finalizar os exercícios da corda Ré, da viola, com esse exercício número 7. Assim como eu fiz o vídeo anterior do exercício número 6, faremos nesse daqui, tá? Sou feijando apenas o nome das notas. Se você julgar necessário fazer o ritmo, você já sabe bem como é que é, tá bom? Valendo! 1, 2, 3, 4, Ré, 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 Ré 1, 2, mi, 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 re, 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 1, 2, fa, 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 re, 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 1, 2, 3, 4, re, 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 fa, fa, pausa, mi, mi, sol, 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 mi, mi, pausa, fa, fa, re, 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 pausa, fa, fa, mi, sol, 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 pausa, mi, mi, fa, fa, re, 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 pausa, fa, fa, mi, sol, 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 pausa, mi, mi, fa, fa, re, 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 pausa, fa, 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 Muito bem. Então, assim finalizamos os exercícios da corda ré da viola, tá? Bom, como eu recomendei no anterior, só faça bem esse exercício se você já estiver bem desenvolvido nos anteriores. Do contrário, não arrisque fazer esse sem estar bem desenvolvido nos anteriores, tá bom? Dá uma revisadinha para que fique tudo bem aí na sua leitura e quando você pegar outras partituras fique fácil de ler, tá bom? Até o próximo!